Sapa, olha! Oi, Laurinha! Que legal! Que lindo! A vaca é perfeita! É, é vaca! A vaca é para ver o pneu, A vaca é para ver. É vaca é para ver a vaca. Certo que tem no cão. Seja uma vaca! Oi, eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar.